Prezados amiguitos, isso aqui é uma dica para quem está aí no mercado, né, procurando um canivetinho para uso diário, né. Eu sei que muita gente curte esses canivetes EDC, né, canivetes menores para a gente usar no dia a dia. E esse canivete é sensacional, cara, eu adorei, né, vocês sabem que eu estou traumatizado desde que eu perdi o meu DELICA, né. Desculpa, meu DELICA não, meu Endura, né, aquele Endura roxo, ficou mais de 10 anos comigo, coloquei no bolso e perdi no ônibus. E é muito difícil comprar porque é caríssimo, né, na época que eu comprei não estava o dólar, não estava tão alto e também não tinha essas dificuldades todas de importação de produto via correio, né. Hoje é muito complicado. Isso aqui eu comprei na própria Amazon, no site da Amazon, tá. É um rip-off, né, que ele chama, é um modelo feito pela GANZO, né, uma fabricante de cutelaria chinesa. Mas ele é, basicamente, ele é muito inspirado no modelo do DELICA. Eu gostaria muito que tivesse o mesmo modelo, né, da GANZO, inspirado no Endura, porque eu acho que o Endura entrega mais, né, ele é um pouco maior, mas não é tão pesado, não é nada, sabe. Às vezes você compra um canivete pelo tamanho, você fala assim, pô, eu gostaria de um canivete um pouquinho maior para eu poder ter uma maior versatilidade, né, uma utilização mais, talvez até como ferramenta mesmo, né, para o dia a dia. Mas também como é DC. Mas o... às vezes o canivete é muito pesado, é um trambolho para você... Eu não estou com eles aqui, mas o canivete que eu estou usando atualmente é um... É um... Quer dizer, eu estava usando, né, antes desse daqui. É um da... Da Gerber, que é bem pesado, cara. Eu já usei muito esse aqui, né, muitas vezes eu usei esse, o Red One, né. Também muito pesado, mas é um canivete versátil, ele tem quatro posições de clipe, né, bem interessante. Mas ele é muito pesado. E os modelos tipo Délica, né, estou falando do Délica e do Endura, mas não... Não necessariamente, o da Ganso também tem essa mesma entrega, essa mesma característica, né, esse mesmo detalhe que eu gosto. Que é um canivete leve, de fácil abertura, fácil fechamento, né, você pode usar realmente uma mão só para abrir e para fechar. Muito seguro, muito seguro, porque ele tem o Backlock, né. Então a trava do Backlock, para mim, é uma trava que eu... Eu não gosto tanto da Axis Lock, né, aquela trava que fica aqui. Eu acho que é meio insegura. Mas o Backlock eu sempre confiei, né. O Liner Lock e Backlock eu gosto bastante. E para Canhoto, o Backlock é até melhor, porque você só dá o... Aperta aqui e ele cai, né, a lâmina cai, aí você consegue mover a mão e fechar. O Liner Lock, ele é feito para a destra, então você tem uma certa... Depois com o tempo você pega, mas você tem que mudar um pouco mais a mão e tal, não é... Não é tão amigável, né, ou a usabilidade tão amigável quanto é o Backlock para o Canhoto. Para o destra, tudo faz, eu acho. Eu acho até que eu gostaria, se eu fosse destra, eu gostaria mais que ele fosse Liner Lock, eu acho até mais seguro. Quatro posições de clipe, né. Você pode colocar ele tip-down ou tip-up, dos dois lados. Isso para mim é fantástico, cara. Porra, só isso aí já vale a pena. Você comprar um canivete nesse modelo aqui. E aí, como eu falo, cara, é uma dica, porque ele está por R$160,00, menos do que isso até. Quem é... Eu não sei se você for cliente Prime, né, da Amazon, talvez você consiga o frete grátis. Eu não tenho certeza se eu comprei com o frete grátis. Acho que sim, mas eu não tenho certeza. E é o que eu falo, cara. Ele tem todo o design dele muito inspirado, né. Inspirado não, ele é copiado do Delica. Eu adorei, ele vem super afiado, né. Canivete seguro. Você percebe que quando você pega nele, que ele tem uma boa qualidade. Não é um produto porcaria descartável, né. Você vê que eu não faço nenhum review ou comentário de canivete brasileiro. Porque primeiro que eu não compro mesmo. E segundo que tem canivetes brasileiros muito bons. Mas são caros, né. Então acho que pra mim não entrega tanto. Ele vem nessa embalagenzinha aqui, simples, né. Bastante simples. E quando a gente fala canivete brasileiro, é assim. A empresa é brasileira, coisa tal, mas ele não é feito no Brasil, né. E é feito na China também. Vem uma cãibra aqui na mão, cara. Que tá me incomodando. Acabei de fazer exercício. Tô na academia agora. Malhando. Então. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. Vem com esse saquinho aqui. Eu acho que sinceramente, cara. Totalmente de nada a ver. Ninguém vai colocar um canivete desse no saquinho. Não é o caso. Mas de toda forma, é uma opção. Se alguém quiser colocar no saquinho, pra pôr na mochila e tal. Olha só. Muito bom esse canivete, cara. É o meu novo canivete desse. Até coloquei um laner que eu tinha aqui. Um paracordezinho que eu tinha. Eu tirei do outro canivete. Acho que eu tirei daquele lado, o Red One. E coloquei aqui. Só pra dar uma pega melhor, né. Você pode também abrir o canivete assim, ó. Apertando aqui. E fazendo esse jogo com a mochila. Que aqui foi difícil por causa do... Né. Você joga aqui com a... Com o pulso, né. É realmente um canivete. E tem várias cores, tá. Eu vou colocar o link aqui pra vocês. Quem tiver interesse. Comprar pelo meu link. Você ajuda aqui. Me dá uma forcinha. Tem várias cores. Tem azul, que eu acho muito bonito. Tô pensando em comprar um azul. Vermelho. Tem outras cores aí. Esse verde é legal. Que ele é bem discreto, né. Como o preto. O preto... É que o preto você tem tanto canivete de tala preta, né. Que você meio que dá uma enjoada. E quer trocar um pouco. Foi o caso quando eu comprei o Enduro. Cara, me arrependi tanto de não ter comprado outro. Porque depois aí... Logo depois o dólar explodiu, né. E aí ficou inviável pra mim. Mas... É uma dica aí pra vocês que estão afim, que gostam do estilo, né. Do canivete da Spadio. Que é um canivete icônico e é único, né. Tem algumas marcas que elas têm um tipo de design que as representam, né. Por exemplo, a CRKT. É um modelo... Mas basicamente a CRKT é o M16, né. A Benchmade, né. O Gruptilian. Aquilo ali meio que dá o tom de toda a... Toda a linha, né. Todos os canivetes. O... Acho que a Cabar também tem isso. Tem umas coisas assim. E a Spadio, na minha opinião, é o canivete icônico da marca. É o Poliz. O histórico dos anos 80. O canivete Poliz. É o partido... Foi coadjuvante, né. Foi quase que... Participou de uma série de filmes. Os policiais todos... Até pelo nome do canivete ser polícia. Era muito comum os policiais durões, né. Da televisão. Usarem lá o canivete polícia. Quando iam abrir um... Um pacote de drogas. Alguma coisa assim. Eles abriam com o canivete polícia. E ele desmembra no canivete Endura. No Délica. Uma série de outros. Muito legal. Como a gente não tem acesso, infelizmente, aqui no Brasil. Tão fácil, né. Não sei quando você viaja e tal. Não tiver condições de viajar. Mas pra vender aqui no Brasil é uma fortuna. Mais de mil reais. Então, isso aqui por 150, 160 reais. Ele te entrega muita coisa, cara. Te entrega usabilidade. Fantástica. Te entrega segurança. Isso é fundamental, né. Na canivete que você se sente inseguro. Se sente com receio de usar. Não presta pra nada, né, cara. Te entrega confiabilidade também. Porque ele... Você tem segurança. Você confia no canivete. E qualidade, cara. Pelo preço de 160 reais. É um canivete que você, porra, vai usar pra todo... Pau pra toda obra, né. Se eventualmente estragar. Ou perder. Ou acontecer alguma coisa. Paciência. Mas... Você consegue pegar outro com uma certa facilidade. Com uma certa tranquilidade, né. Usei, inclusive, ele aqui pra cortar o meu charuto, né. Sei que tem muita gente que não gosta de cortar charuto com canivete. Eu não consigo entender... O motivo pelo qual as pessoas não cortam charuto com canivete. Quem tem canivete, quem usa canivete como EDC... Porra, não tem sentido, né, cara. Não faz o menor sentido. O canivete é pra isso. Né. Abraços. Ok.